Olha só a chegada! E tá lá! Gol do Náutico! O Náutico faz 1x0 aqui na Curuzu No contra-golpe eu ouvi a palavra que o Náutico estava chegando com perigo E lá em dois anos a gente estrabejando com a turma O time, muda lá frente! Vai, seu duque tá zerado E o Náutico tem 1!